É um conto que fala da transitoriedade de um sentimento e ao mesmo tempo fala da incapacidade de se transformar essa dor em esperança. O escritor que está no exílio e tem que voltar a Olinda, onde ele viveu, para não só cuidar do pai, mas também para evitar que o pai, no rompante de lutar pela democracia, comece a planejar o assassinato do presidente. Obrigado.